É, meus amigos, tô correndo aqui porque a situação tá precária, mano. Tá acontecendo algumas coisas aí, vocês saberão logo breve, mas o negócio é o seguinte. Eu queria pedir pra que você comentasse aí, mano, qual que é a sua fruta favorita, porque eu quero saber qual que é a fruta que você mais gosta aqui no Bloxfruits, demorou? E bom, o negócio é o seguinte, eu tô indo aqui agora direto pra Factory porque acabou de aparecer a Factory. Na verdade, faz um pouquinho de tempo e o Nicolas tá aqui comigo e eu tô precisando, mano, de uma coisa muito importante, que é trocar a minha fruta, cara. Eu basicamente fiz um desafio com um noob, onde basicamente eu precisava upar até o level 1500 com a fruta aleatória que ele conseguisse tirar. E, mano, coincidentemente acabou que eu peguei a Diamond. Cara, eu não quero continuar com essa fruta, eu quero uma fruta nova. E qual fruta eu quero? A Buda. Por que, João, você quer a Buda? Você também não quer mais nada, né? Essa escolha mais top... Não, gente, é porque eu tô com meus status todos prontos pra Buda. E, se for, eu vou ter que resetar, aí eu vou ter que pegar outra fruta pra resetar de novo. E, então, tipo assim, o que que eu quero fazer? Eu quero tentar pegar a Buda novamente, pra não precisar gastar esses fragmentos. Então, tipo assim, a minha tentativa agora é pegar a Buda. E depois, sei lá, eu vejo, ainda tem bastante coisa que eu quero fazer pra depois despertar as frutas, né, mano? E com as... E com... Eita, peraí, deixa eu... Ah, mentira que eu não consigo... Peraí, eu não consigo pegar Jump aqui no barco, mano? Ó, o Joãozinho vai acabar. Não vai não, ainda tem tempo, calma, relaxa. Eu acho que só tem mais coisa de um minuto, viu? Relaxa, o papai tá chegando. Ai, João, tá rodeando tudo, já vi. Não, eu tô tentando chegar num lugar mais baixo pra eu dar um TPzinho aqui, entendeu? Aham, tá só o pó da gaita. Não, não, relaxa, porque qualquer coisa aí você... Aparece a mensagem que vai... Que vai acabar. Não, né? Bom, mas enfim, gente, como eu tava falando pra vocês, é... Basicamente, né, eu tô tentando ir atrás da Buda pra poder fazer as coisas, até porque tem muita coisa pra mim fazer ainda. É, despertar a fruta. É, enfim, tem mais algumas coisas aí pra gente fazer, mas eu queria pelo menos formar uns fragmentinhos, né? Vê o que eu consigo arrumar aí. Bom, enquanto isso não acontece, né? A gente vai tentar ir em busca. Se eu não conseguir, eu obviamente vou ter que arrumar outra fruta, eu vou ter que resetar todos os meus pontos, mas eu vou definir isso hoje. Se eu vou conseguir, a Buda tem que vir de qualquer jeito. Se não vir a Buda hoje, eu desisto. Até porque, mano, eu quero aproveitar pra ficar com a Buda, pra poder fazer outras coisas que eu tô bem querendo fazer, entendeu? E daí depois a gente troca e bola pra frente. Mas por enquanto eu quero manter a Buda até pra não precisar resetar os meus pontos. ó, ó, derrotei. E aí? Veio a Buda, fala pra mim que veio a Buda. Veio? Nossa, essa é a Buda. Cadê? Deixa eu ver. É o do cara que você mais ama de One Piece. Você olha e fala, nossa, esse é o melhor. Então é o Foxy. É. Cara, imagina fazer um... Imagina... Ah, é a Dark. Pô, é da hora. Da hora. Ô, eu tenho ela aqui. Na minha conta lá, a minha outra eu tô precisando. Eu vou guardar pra minha outra. Vou deixar aqui, depois eu venho pegar. Ó, me deu, né? Você não vai sumir com ela não, né? Não, relaxa. Sumidão. Mano, o cara passou a mão mesmo, véi. Que cara, você é vergonha. Tá, será que a gente tem a sorte de estar na loja? É óbvio que não, né, mano? Óbvio, óbvio, óbvio que não. Tá, então, se não tem na loja, a gente vai conseguir no Blocks Fruit Dealer, que ele vai dropar agora pra mim, quem é apostar, Nicolas? Quero, duvido. Mentira. Mentira. Tá tendo mudando com a minha cara, né? Aham, veio uma portal. Ah, me dá, me dá, acho que eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não, então... Sabe o que é legal? Tipo, a gente gastou um baita dinheiro agora pra nada, né? Exatamente. Mas, Nicolas... Ainda tem mais? É, existem minhas outras contas. Tá certo. Essa daqui, Nicolas, é a abençoada. Se não for nessa, eu vou conseguir... É a milagrosa. Cadê? Não, eu primeiro quero guardar... Ué, você não quis a portal? Só uma coisa, essa daí já tava criando poeira, viu? Por quê? Nossa senhora. Fazia tempo que eu não via essa skin. Ah, linda, né? Ué, você não quis a portal? Aham, já tinha. Ah, legal. Bom, então vamos lá, né? Vamos girar aqui, ver se o negócio coopera com a gente. Cara, vai vir, mano. Tô confiante, vale. Tô confiante. Ó, ó, ó a Buda que veio. Chama. É a Diamond. A mini Buda. Não, não, não. Vem essa porcaria aqui. Bom... Eu... Não dá. Tá, né? Ainda tá faltando mais uma. E aí, irmão gêmeo? Oxi. Tá copi... Tá copiando. Tá copiando. Aham, tô copiando. Falou você, ô Skypeano V1. Ué, você sabe o que eu sou V1? Falou o cara sem Buda. Olha que eu pego a Buda aqui agora. Nossa, pior que eu fui gravar as frutas aqui e você... Bota fé que eu já tenho todas essas nessa conta. Aff. Mas, ó, é de terceira, Nicola. Sempre que na terceira vai, cara. Dessa vez a Buda vai vir. Nem que for na força do ódio. Não veio a... Mas olha o que veio. Caraca, uma magma é boa, viu? Ah... Já tem a magma. Aí. Já tem, quer ver? Tem. Que tristeza. Eu queria ela. Bom, mas você achou que eu ia desistir? Ainda tem essa alternativa. Basicamente, nessa conta, eu tenho a Buda. E, basicamente, ela é minha. Então, eu posso trocar ela. E olha o que eu tenho aqui. Meu amigo Nicholas. Chega mais. Mas aí, você vai me dar a Buda? Eu vou te dar a Buda e você vai dar pra minha outra conta. Ah, não. Entendi, entendi, entendi. Ó, eu vou te passar ela pra eu poder entrar na minha outra conta. Então, você pega ela aí. Me dá uma fruta qualquer. Me dá... Terremoto? Então, uma dó. Você já tem. É que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que tirar ela ali. Não. Que isso? Não. Pronto. Magma? É uma troca justa. É uma troca justa. Não, perfeito, tá? Tem outra magma ali, né? Você tá... Por isso que eu falei que é justa. Ah, não. Então, perfeito, mano. Melhor ainda. Aí, o Nicholas vai ficar com a Buda. E eu só preciso fazer uma coisa. É só o Nicolino vir cá. Vem cá, Nicholas. Vamos conversar. João. É porque, tipo... Eu só tinha essa Buda, sabe? Tipo... Ah, vai. Se eu não te pego você pelos cabelos, viu? Bom... Tá certo. Não queria ser meu amigo, né? Então, basicamente, agora, Nicholas... O que eu posso te dar? Eita, tem isso, né? É. Eu tiro a magma e você me dá a magma. Pode ser. Corre. Eu vou correr daqui. Você vai ficando sem fruta, sem Buda. Ou eu posso te dar a Dor. Não, se bem que a Dor tem aqui a... Dá tudo no mesmo. Não muda nada. Mas bora com a Dor. Bora com a Dor. Tô te esperando. Tome. Aí, ó. Uma troca justíssima. Muito justa. Muito perfeita, ó. É maravilhosa. Ui! E aí, você pode voltar com a Dor pra tu. Pronto. Ah, não. Você ganhou a Dor, né? Uhum. Não muda nada. Ó. E eu tenho uma outra aqui. Eu vou voltar ela pra mim. E, basicamente, a estratégia é meio que... Vamos dizer assim. Saiu de grátis. E aqui, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Uma Buda. Derrota, derrota, derrota. E, finalmente, agora eu voltei a ter a minha fruta que eu sempre quis. Agora, finalmente, podemos comer a magníssima. E, ó. Diferente de você, eu sou maior. Mas eu sou mais forte. Aonde? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Na vida. Vamos. Então, sem... Só batendo, sem esquivar, sem nada? Só bater, bater? É. Eu não vou usar a minha habilidade de Sharkman. Só vou ativar o haki. E é só na batida. Sem usar o chapéu também. Usar nada. Só na batida. Mas eu posso usar o... Ah, o pior que o chapéu da vida. Sem nada. Só assim. Só uma coisa. Só uma coisa. A maldade ou sem maldade? Não. Sem maldade. No clique. Tá. Vai. Três. Dois. Um. E sem esquivar, tá? Só... Não, pera. Sem esquivar. Só bater. Tá. Até o infinito além. Três, dois, um e... Valendo. Nossa, não bate nem lascando, mano. Nossa senhora. Vai não, é? Você também não vai, não. Eu tô sem vida. Nossa, eu fiquei com mil. Caramba, mano. O estilo de luta faz muita diferença, né, velho? Tá doido, velho? Faz. Se eu tivesse pego um estilo de luta que batesse mais rápido, meu amigo, a história teria sido diferente. Bom, mas pelo menos eu consegui o que eu mais queria, que no caso era a Buda, e eu já não estava mais aguentando, porque ficar com a Diamond, pra mim, tava sendo uma das maiores torturas que eu poderia ter. Mano, nunca mais eu quero ver essa fruta na minha frente. Show, Diamond! Estou com a melhor fruta agora no momento, mas eu ainda quero fazer um combo pra ela ficar melhor ainda, só que primeiro eu preciso fazer algumas coisas e eu vou explicar isso melhor pra vocês numa outra oportunidade. Mas, cara, estamos de Buda aqui agora. Ainda faltam umas outras habilidades pra desbloquear que eu não acabei desbloqueando. Eu não sei se dá pra despertar uma fruta sem ter liberado os ataques. Dá pra fazer isso, Niko? Você já testou isso? Ah, não testei, mas eu sei que dá. E eu vou fazer. E com a minha Buda. Então, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Mas, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado. Like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! E tchau!